Oi gente, mais um vídeo para vocês. Creio que é o último vídeo do ano de 2022. Nós alugamos uma casa de festa e eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês aonde nós vamos passar a virada de 31 para o dia 1º. Espero que vocês gostam e desde já eu já começo esse vídeo desejando a vocês um feliz ano novo. Que 2023 seja repleto de paz, saúde, amor, principalmente entre a família. Que Deus abençoe. Vou entrar lá dentro agora e vou mostrar o espaço para vocês, tá? Música 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 Chegou logo, nem cobre aqui. Música Ah não, eu não tenho uma piscina fuda assim na minha casa. Eu quero que eu possa puxar. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?